O homem chega cedo em casa, aí ela olha pro marido e diz, poxa, tá doente? Aí você vai e chega tarde. Ela diz, vai morar na rua? Aí você vai e chega calado. Ela diz, o que é que tu tenta? Não é assim. Aí você chega brincando, já sei, aprendeu com a rapariga.